Pode deixar essa lágrima rolar, é normal, você é um ser humano Que contém imperfeições e em suas limitações carece 24 horas de Deus Pode ser que alguém do teu lado não entenda o teu pranto angustiado Mas Deus cuida de você, compreende o teu sofrer 24 horas quer te proteger Na hora da dor, ele te consola E na bonança vem contigo Se alegrar, nunca vai te deixar Só o que ele prometeu, ainda está de pé Porque ele é fiel, vai honrar a tua fé Uma resposta hoje o meu Deus dará aos inimigos teus Vitória em tua tenda chegará Quem deseja o teu fim, vai ter que contemplar A bênção do Senhor te alcançar Porque ele é fiel Ele é fiel Na hora da dor, ele te consola E na bonança vem contigo Se alegrar, nunca vai te deixar Só o que ele prometeu O que ele prometeu O que ele prometeu ainda está de pé Porque ele é fiel Porque ele é fiel Vai honrar a tua fé Uma resposta hoje o meu Deus dará Aos inimigos teus Vitória em tua tenda chegará Vitória em tua tenda chegará Quem deseja o teu fim, vai ter que contemplar A bênção do Senhor te alcançar Porque ele é fiel Porque ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Não pare agora Não pare agora Você está tão perto Não pare agora O milagre em tua vida Meu irmão é certo Deus não vai te deixar Não vai te abandonar O renovo pra tua vida Ele vai mandar Retorne suas armas Seja revestido Com autoridade Você foi o dito Tome posse da vitória Que está em suas mãos E declare que você é mais que campeão O que ele prometeu Ainda está de pé Porque ele é fiel Vai honrar a tua fé Uma resposta hoje O meu Deus dará Aos inimigos teus Vitória em tua tenda chegará Quem deseja o teu fim, vai ter que contemplar A bênção do Senhor A bênção do Senhor Te alcançar Porque ele é fiel 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 Te alcança Que por uma olhada MoreJu Obrigado.